Gente, agora vocês vão pirar, vocês vão pirar. Eu encontrei a marca mais nichenta de contratipos do mundo, tá? Eu estou aqui com um pacote, recebi, vou fazer um boxe, primeiras impressões, tá? Simplesmente do maior floral da perfumaria. O melhor perfume floral do mundo, na minha opinião. O nome do perfume é Carnal Flower, da marca Federico Mali. É um perfume inclinado para as mulheres, mas os homens também podem usar, inclusive eu sempre usei. É o melhor perfume de tuberosa do mundo. É incrível, gente. Eu vou repetir, eu vou repetir pra você. Eu vou repetir pra você, eu encontrei uma marca de contratipos mais nichenta do mundo. Mais nichenta do mundo. Tá? E eu estou aqui, ó. Eu vou abrir esse pacote, um boxe, primeiras impressões. Simplesmente do Carnal Flower. Um inspirado, né? Carnal Flower da marca Federico Mali. O maior perfume floral do mundo, na minha opinião, tá? O maior perfume floral do mundo. Tá aqui, ó. É uma marca mais... Ó, ó. É a marca mais nichenta. Eu só vou te dar alguns exemplos. Já vou entrar num boxe. Que os caras têm lá. Tá? Essa marca, não desmerecendo o Brasil e os Estados Unidos, essa marca é da Europa, tá? Olha os inspirados. Eu só coloquei assim os... Os... É, vamos dizer assim, alguns aqui. Os caras têm o Lyric Man da Moage. O Memoir Man. Da Bondi na Bernabe. Os caras têm o Andy Warhol. Warhol. Não sei se é assim que se pronuncia. O Clive Christian Number One Man. O Creed Spicewood. Os caras têm... Da Frederic Marques, os caras têm o Carnal Flower, que eu vou abrir agora. E o The Night. Os melhores perfumes de UD do mundo. Os caras têm da Etale Bredorange, Jasmine Cigarette, Fete Eletriciana, Riem Intense. Da Memo, os caras têm African Leather, tem Chams UD. Da Initio, os caras já têm o UD for Happiness, o lançamento agora, cara. Eles têm da Horto Paris e todos, que é do mesmo grupo do Nazomato. Da Tiziana Terenzi, eles têm vários. Tem o Pórpura, tem o Quimaera. Gente, eu tô assim. Sem palavras. Eu encontrei a marca mais nichenta de contratipo do mundo. O nome dela é One Parfumes. E todos esses perfumes que eu falei aqui, você vai encontrar no meu parceiro, na Casa dos Contratipos. Chega certinho, viu gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, a você adquirir os perfumes da One Perfumes. Tá bom? Essa marca de contratipo extremamente nichenta da Europa. E eu vou abrir aqui com vocês. Estou aqui com o pacote. Desculpa por essa demora, por essa introdução, mas eu tinha que falar, gente. Pô, olha o estoque dos caras, meu. Olha o nível dos perfumes que os caras têm em estoque. Perfumes de 2, 3, 4, 5 mil. Que nem as marcas de contratipos do Brasil, não desmerecendo, fazem. E nem os Estados Unidos. Pô, Carnal Flower, cara. Carnal Flower. E vamos ver. Você vai acompanhar comigo? Vou abrir aqui. Tá aqui, gente. O Unbox, primeiras impressões. Esta marca é uma marca italiana. Tá aqui. Uma nota, tal. Uma notinha. E vamos ver, né? Bastante aqui. Proteção. Bem rapidinho. Boné Parfumes. Tá aí. 50ml. Lá na casa dos contratipos tem o de 50ml e o de 100ml, viu, gente? Tá aqui. Tá. Aqui atrás está tudo em italiano, que é uma marca da Itália. Marca da Itália de contratipos. Tá. Ó. Alguns dizeres aí e tal. Tá aí. 50ml. E agora você vai ver comigo, eu abrindo, estabelezura Carnal Flower, gente. Olha a cor desse suco. Deixei aqui. Olha aí, ó. Olha a cor desse suco. Gente. O frasco é de nicho, tá? Ó. O frasco é de nicho. Tá. Frasco de nicho. Tudo de metal. Olha. Tudo de metal. Borrifador de metal. Válvula de metal. Uma etiqueta bem bonita, bem trabalhada. Um vidro bem bonitão aí, ó. Também. Gente. Tampo aqui, ó. Que imita o metal. Ó. Frasco de nicho. One. One Perfumes, né? One Perfumes. One Parfumes. Perdão. One Parfumes. Novidade aí no Brasil, galera, ó. Acho que é novidade mundial. Na boa, galera. Nem encontro resenha direito desses perfumes aqui. Entendeu? Eu nem encontro resenha direito. No YouTube tu joga lá e tu nem acha. Muito difícil. One Perfumes. Tá aí o Unbox. Primeiras impressões. Olha a cor desse suco. Olha a cor do suco. Tá? Tá aí um frasco de nicho. O frasco é nicho. Vidrão aí. Da hora. Ó. Tá aí, ó. One Perfumes. Inspirado no Carnal Flower da marca Federic Mali. O maior perfume. O melhor perfume floral de todos os tempos. Perfume de nicho. Perfume tuberosa que o homem também pode usar. Eu sempre usei. Tá. Tá aí, ó. Sempre usei compartilhado com a minha esposa. Que é o perfume preferido dela. O Carnal Flower. De tuberosa. E vamos ver o que interessa, né, galera? Bem rapidinho, tá, gente? Não vou fazer resenha. Vou borrifar aqui. Vocês veem aí em tempo real. Não conheço essa marca. Não sei o DNA. Eu só sei que é a marca mais nichenta do mundo de contratipos. E todos os perfumes dessa marca estão disponíveis na casa dos contratipos. Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Chega certinho. Não se preocupe. Loja de confiança. Fechou? Vamos lá. Sai na frente aí, galera. Vamos lá. Carnal Flower. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu só borrifei. Não cheirei. Não cheirei. Não cheirei. Não cheirei. Senhores, o que é isso, gente? Até a naturalidade das notas. Primeiro que quando eu borrifei no meu dorso, já tomou tudo aqui, poderosíssimo o cheiro do Carnal Flower. Simplesmente isso. Gente, similaridade absurda. Os ingredientes parece que são tão naturais quanto do Carnal Flower. O Carnal Flower é caríssimo, mais de dois mil reais aí, tá? Mais de dois mil reais. E você tem esse belíssimo inspirado O De Parfum. Em 50, 100 ml por um preço, ó. Gente, olha isso. Eu desafio até o pessoal do nicho, galera, a testar essa fragrância. Você gosta da perfumada de nicho? Tem o Carnal Flower, você usa? Olha isso. Perfume poderoso. Simplesmente. É praticamente... Não tem como desassociar. Não tem como desassociar o Carnal Flower. Olha a qualidade desse perfume. A qualidade é nicho, gente. Olha o cheiro da tuberosa. Aquela coisa que te envolve. Bem sexo. Perfume inspirado no maior floral do mundo. Tá aí, ó, gente. Mil por cento de seminalidade. O que é isso, cara? O que é isso? Seminalidade absurda. Nessa primeira impressão. Qualidade eterna. Piadas da piada. Isso aqui é perfume de nicho, gente. Perfume de nicho. Poderia ser uma marca de perfume de nicho. Colocava uma etiqueta aqui. Colocando qualquer nome aqui. Tuberosa ao amor. Tuberosa, sei lá. Que ia passar. Olha, gente. Incrível. Corre lá no site da Casa dos Contratipos. Chega certinho o produto. Vou deixar o link da descrição. O cheiro tomou tudo aqui. Extremamente potente e poderoso. Você não precisa mais gastar dois mil, dois mil e quinhentos reais no Carnal Flower. Simplesmente isso. Está aqui, ó. One Perfumes. One Perfumes. Está aí, gente. Desculpa, o celular está tocando. Mas está aí. É tudo em tempo real. Não vou parar para editar. Está aí, gente. One Perfumes. Inspirado no Carnal Flower. Corre. Corre lá. Na Casa dos Contratipos. Tem a maioria dos perfumes que eu falei aqui. Tem lá. Está bom? Absurdo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Verificou a inscrição desse canal? Se você não é inscrito, você é um fedoreto. Se inscreve nesse canal. Os melhores contratipos do mundo. O melhor floral do mundo. Inspirado nasceu. One Perfumes. Inspirado no Carnal Flower. Da marca Frederic Malle. Absurdo. Você vai receber na sua casa. Você vai falar. Cara, preciso ter uma coleção urgente. Não é papo, gente. Não é encenação. Isso aqui é incrível. Ridículo. De tão bom. Olha o cheiro disso aqui. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve nesse canal. Link. Casa dos Contratipos. A linha. Toda a linha da One Perfumes. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.